Oi gente, eu sou Flávio Aquino, eu sou cantor, sou produtor musical, sou locutor, faço vozes caricatas e algumas locuções aqui na Rádio Taroubá. E o porquê de eu estar gravando esse vídeo pra vocês? Eu procurei melhorar, aprimorar as técnicas vocais com o professor Josimar, e isso aí foi fundamental na minha vida, porque a gente tá sempre gravando músicas, fazendo trabalhos externos, cantando, então a voz tem que estar preparada. Muita gente fala do sucesso, corre atrás do sucesso, mas não se prepara pra isso, pra demanda, pro volume, né? E o canto, a aula de canto, ela não serve somente pra cantores líricos, né? Música clássica, serve pra todo e qualquer tipo de trabalho que trabalhe com a voz. Melhora a sua fonética, melhora a preparação, a durabilidade da sua voz. Então faça a aula de canto, procure um bom profissional, assim como é o professor Josimar Silva, que é meu amigo e é uma pessoa que eu respeito demais, que mudou a minha vida profissional depois que eu fiz as aulas de canto, a aula de preparação vocal. Valeu? Fica a dica!